É sempre uma excelente experiência encontrar boas histórias sobre as franquias que a gente gosta, não é verdade? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Chalk Point. Não conhece esse Ghost Recon? Então vem comigo porque eu vou te contar algumas coisas sobre ele aqui, ok? E eu tenho certeza que se você curte essa franquia, você vai se interessar bastante, beleza? Então vamos lá falar tudo sobre ele, mas antes curte, compartilha, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos conteúdos como esse. Aliás, só lembrando aqui que esse tipo de conteúdo você só encontra aqui, beleza? Então se inscreve aí e ativa o sininho para não perder absolutamente nada. Dá uma olhada também no site da Topo Games, que está com uma promoção excelente aí para Horizon Forbidden West, ok? Vale a pena dar uma conferida, o link está aqui na descrição. Vai lá! Então, senhores, como eu disse, hoje eu vou falar aqui sobre Ghost Recon Chalk Point. E para quem não sabe, esse é um livro da franquia Ghost Recon, mais precisamente o terceiro livro. A gente teve o Ghost Recon, o primeiro, no caso, que foi de 2008. A gente teve o segundo, que foi o Ghost Recon Combat Ops, que foi de 2011. E, logo na sequência, a gente teve Ghost Recon Chalk Point, que foi esse aqui, que é o terceiro livro, e é de 2012. Depois a gente teve um outro, que foi o Ghost Recon Dark Waters, e por enquanto é só. Eu já tinha tido contato com esse livro há alguns anos atrás, mas digamos que eu não dei a devida atenção a ele. E agora eu estou num momento que eu estou voltando, estou revisitando algumas coisas que eu já tinha consumido há um tempo atrás, né? Vendo filmes novamente, alguns filmes baseados na obra de Tom Clancy, e relendo vários livros também. E Chalk Point é um deles, ok? Eu achei isso uma experiência super interessante, porque hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente da que eu tinha na época que eu consumi pela primeira vez, digamos assim, esse tipo de conteúdo. E hoje, inclusive, como produtor de conteúdo, olhando com um olhar bem mais analítico, né? Que naquela época, então tem isso também. Esse livro, ele se passa após os eventos de Ghost Recon Future Soldier, então a gente volta a ter contato com a equipe Hunter, com o Pepper, com o Third K, com o Kozak. Mas, sem a presença do Ferguson, que decide tirar férias, entre aspas. Ele vai para uma equipe secundária de Ghosts, nesse livro também é explicado como é que funciona essa dinâmica das equipes Ghosts. E para o lugar dele, é chamado um SEAL, que é o Andrew Ross, que já chega ali e não tem nem a oportunidade de passar por aquele período de adaptação costumeiro, né? Porque o livro, ele já começa a mil por hora, com os Ghosts invadindo, eles invadem a Colômbia, né? Para poder resgatar um agente da CIA, que está em poder das FARC. Lógico que logo a gente descobre que a missão não é apenas isso, que tem várias outras coisas envolvidas. A gente sabe como é que funciona esse tipo de trama, né? Cheio de reviravoltas, cheio de conspirações, nada é exatamente o que parece ser. E aqui, o que eu acho super interessante é que o Peter Tellepp, que é o autor do livro, né? Dá para perceber muito claramente as influências dele em relação à escrita do Tom Clancy. Porém, sem tantos detalhes, né? A gente percebe essa influência, porém, é uma coisa mais adaptada. Porque o Tellepp, ele é mais direto, né? Ele é mais objetivo. E isso é muito bom. Eu gosto muito. Se a gente levar em consideração o próprio Tom Clancy, a gente tem passagens nos livros dele que ele passa, sei lá, cara, duas, três, quatro, cinco páginas, explicando o funcionamento de um equipamento específico. É aquela coisa, eu gosto de detalhes desse tipo. Eu aposto que quem lê também esse tipo de livro, também curte esses detalhes. A gente acaba aprendendo bastante. Mas, às vezes, passa um pouco do limite, né? E aqui, o autor, eu acho que ele encontrou o ponto exato, né? De mostrar os detalhes sem se exceder nisso. Ele vai até o ponto certo. Uma outra coisa bem interessante nesse livro é porque ele aprofunda um pouco mais os personagens que a gente já tinha visto em Ghost Recon Future Soldier. Ghost Recon Future Soldier é o queridinho da comunidade Ghost Recon aí, né? E, pra mim, a equipe Hunter é uma das melhores também. Eu gosto muito do Pepper, do 3DK, do Kozak. E aqui eles dão um banho de estratégia. O livro mostra muito essa amizade sólida deles. É uma coisa bem interessante. A gente realmente compra a ideia de que esses caras, eles poderiam facilmente dar a vida ali um pelo outro, sabe? No campo de batalha. Realmente, a gente sente essa sinergia ali entre eles, né? Aliás, incrível também é o ritmo desse livro. Porque, em momento nenhum, você se sente entediado. Os diálogos, eles são sempre bem relevantes. A gente realmente se sente dentro daquelas ações ali. Dá pra visualizar facilmente tudo o que tá acontecendo ali. Tudo é muito bem explicado, localizado e tal. O escritor, ele realmente passa os detalhes certos sobre a ação. A gente não fica perdido. Tem alguns livros que deixam a gente meio perdido na ação. Aqui isso não acontece. Porque ele não passa informações desnecessárias, né? Como eu disse, ele vai direto ao ponto. Não fica ali perdido numa infinidade de termos técnicos. E isso torna a leitura muito mais dinâmica. Até pra quem não tá muito familiarizado com a franquia, por exemplo. É um ponto muito positivo. Eu vou trazer aqui uma review mais detalhada sobre esse livro quando eu finalizar, evidentemente, né? Mas por hora, eu posso dizer que eu tô gostando bastante dele. Eu tenho certeza que se vocês pegarem pra ler, vocês também vão adorar. Esse é exatamente o tipo de história que a gente espera sobre Ghost Recon, por exemplo. Vou deixar o link pra compra desse livro aqui no primeiro comentário fixado, ok? Lembrando que esse livro, ele tá apenas em inglês. Infelizmente, ele não foi traduzido. A Ubisoft, aparentemente, não faz questão de traduzir esses livros. Mas se você tiver ao menos um inglês básico, assim, você consegue ler tranquilamente. Uma leitura simples, agradável, né? Bem divertida. Eu quero saber a opinião de vocês aqui, né? O que é que vocês acham sobre esse universo expandido de Ghost Recon. Se você já leu algum desses livros ou se você pretende ler, então comenta aqui embaixo, beleza? Siga-me aí nas redes sociais pra poder ter mais conteúdo sobre Ghost Recon de uma forma geral, beleza? Se quiser ganhar vários benefícios aqui no canal, então torne-se um membro. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Faça parte aí da nossa tropa, beleza? Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão.